Rejane Maria Souza Gomes era uma jovem cheia de sonhos. Nas publicações na rede social, ela mostrava a paixão que tinha pela enfermagem e também pela família. Ela tinha dois filhos. Inclusive, numa das postagens, ela fala sobre o sofrimento de quem pega a doença e precisa ser entubado. Parecia até um presságio do que ela mesma sofreria. No dia 21 deste mês, ela deu entrada no hospital Célia Câmara para tratamento da Covid-19. Depois de dias na UTI, ela morreu na madrugada do dia 30. Uma pessoa jovem, com a vida toda pela frente. A família não se conforma. A Rejane era uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito simpática. A ocupação dos leitos em Goiânia preocupa. Então, agora, para entender como está essa situação do tratamento, das perspectivas da regulação da saúde nessa questão do combate à Covid-19, a gente vai falar com a superintendente de reculação e políticas de saúde da Prefeitura de Goiânia, que é a Andréia Alcântara. Ela vai contar para a gente, primeiro, como é que está essa questão das vagas, como está distribuída, qual que é a ocupação hoje e outras informações. Hoje, a Prefeitura de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, conta com cinco hospitais que têm leitos destinados ao atendimento Covid-19. Nós possuímos, no quantitativo geral, 120 leitos de UTI e 174 leitos de enfermaria, sendo distribuídos da seguinte forma. Leitos de UTI no Hospital de Maternidade Célia Câmara, no Hospital das Clínicas, no Hospital Jacob Faculio, no Hospital Gastro Salustiano, na Santa Casa de Misericórdia, no Hospital São Lucas. Existe a previsão de abertura também de novos leitos no Hospital Renascense. Contrato já foi assinado na última sexta-feira e isso vai acontecer até o final da semana. Os leitos de enfermaria também estão distribuídos nessa mesma rede hospitalar que eu já citei anteriormente. E a crescer, continuar nesse crescimento, nessa forma, nos próximos dias, quando é que nós poderemos ter 100% ocupado? É muito complicado mensurar o dia que esse quantitativo vai estar em 100%. Por quê? Porque nós estamos praticamente todos os dias abrindo novos leitos. Nós abrimos leitos no domingo, abrimos leitos hoje de UTI. Já hoje nós abrimos pela manhã quatro leitos de UTI na Santa Casa de Misericórdia. Então, nós estamos trabalhando diaturnamente, de segunda a segunda-feira, para que essas taxas de ocupações não cheguem a números extremos e que a gente consiga garantir a internação do paciente em tempo hábil, que é o que a gente tem feito desde o início. Até agora, os nossos pacientes não ficaram esperando internação. Teve uma vereadora em Goiânia que postou um vídeo nas redes sociais onde ela supostamente teria ficado sabendo de casos onde pessoas que estavam internadas lá na Célia Câmara teriam sido transportadas para outras unidades. Aí ela questiona essa questão, o porquê teria acontecido esse transporte, até pelo perigo de o pessoal do SAMU ficar transportando, essa questão toda. Eu queria que a senhora esclarecesse para a gente o que pode ter acontecido nesse caso. O Hospital e Maternidade Célia Câmara é uma unidade hospitalar com mais número de leitos em isolamento. Então, sendo assim, é realmente muito possível que o paciente saia de uma unidade hospitalar, vá para o Célia Câmara, porque ele ainda é um paciente suspeito. Após a sua confirmação, se a unidade de Célia Câmara estiver lotada, ele pode ser, sim, designado para outra unidade hospitalar da nossa rede. Para quê? Para que esse leito de isolamento fique desafogado para receber um outro paciente oriundo da nossa rede pré-hospitalar. As nossas unidades hospitalares, as nossas unidades outras hospitalares que estão integrando a nossa rede de Covid nesse momento, são unidades com número reduzido de leitos de isolamento. Então, é muito natural que a gente preserve uma unidade que é referência em leitos de isolamento e ocupe essas outras unidades com pacientes positivos. Isso é muito normal, acontece e vai continuar acontecendo até o final da pandemia ou até que a nossa autoridade sanitária entenda por bem fazer o sim.